Marcelio deixa o dispositivo sempre ligado e fica de olho nas informações. O sítio da família dele fica a um quilômetro da margem do rio Pará, em Carmo do Cajuru. Apesar da distância, o local está dentro da área com risco de inundação. A gente fica apreensivo e tenta manter o nível maior de informação, para não ser pego de surpresa, aquilo que a gente brinca, né? Guerra visada não mata ninguém, vai abrir as comportas. Eu vou cascar fora daqui, eu não vou ficar aqui, né? Com as chuvas, o nível do rio Pará subiu bastante em Carmo do Cajuru e, em alguns pontos, chegou a transbordar. Na chamada Prainha do bairro São Luís, a água invadiu a rua e alagou esta área de vegetação. A Defesa Civil acompanha a situação e diz que, em dois locais, moradores já foram orientados a sair de casa. Com a parceria entre a Prefeitura e a CEMIG, os pontos mais vulneráveis da cidade foram mapeados. Tem casas desde lá da Chacra Paredão e termina até lá na ponte do rio Pará, indo para Divinópolis. Então, são partes mais baixas, né? E que está bem à beira do rio, chamadas famílias ribeirinhas. Em novembro do ano passado, a CEMIG começou a fazer a entrega dos equipamentos. De acordo com a empresa, 450 famílias de Carmo do Cajuru e outras 300 de Divinópolis já receberam gratuitamente o DIN, dispositivo de notificação individual. O aparelho exibe informações sobre a previsão do tempo e, em caso de emergências, avisa sobre a cheia do rio Pará, a tempo das famílias conseguirem sair de casa para procurar abrigo em um local seguro. Em vez da Defesa Civil fazer o que ela fazia muito, né? Que é ir de porta a porta avisando pessoa por pessoa, ou então ter um grupão de WhatsApp onde está todo mundo ali, e nem necessariamente a pessoa está de olho no celular o tempo inteiro, a gente tem um aparelhinho que a Defesa Civil clica num botãozinho lá e o aparelhinho toca dentro da casa das pessoas. Então a ideia é agilizar um pouco essa comunicação. A represa da hidrelétrica da CEMIG em Carmo do Cajuru está com cerca de 75% do volume útil. Para garantir a segurança da barragem, a empresa aumentou a liberação de água para 250 metros cúbicos por segundo. A CEMIG faz o monitoramento constante sobre a represa da hidrelétrica em Carmo do Cajuru e, dependendo da situação da barragem, as comportas são abertas para liberar água e é aí que o nível do rio sobe ainda mais, aumentando a preocupação das famílias que vivem em áreas de risco, tanto aqui na cidade quanto em municípios vizinhos, como Divinópolis e Conceição do Pará. Tanto a Defesa Civil quanto a CEMIG afirmam que a barragem opera em segurança em caso de situações de risco de rompimento ou de cheia do rio Pará devido ao aumento da vazão de água, o DIN é usado para avisar a população. Ele surge num cenário de segurança de barragens, só que como esses cenários de segurança, de emergência com barragens, principalmente barragens no setor de elétrico, eles são muito raros, a gente acabou fechando acordo com as prefeituras, onde a gente tem essas áreas ribeirinhas, para as prefeituras e as defesas civis dessas prefeituras poderem utilizar esses equipamentos para fazer notificação também de cenários de cheias naturais. Em Carmo do Cajuru, a prefeitura monitora a situação dos moradores de áreas ribeirinhas, principalmente nos bairros Alvorada e São Luís. A Defesa Civil afirma que o equipamento é um importante aliado para evitar tragédias. São pessoas que ficam inseguras nesse momento chuvoso, e a partir do momento que ela tem ali o aparelho que fica ligado a ele, que leva ela a sério realmente, ela sabe quando se deslocar na hora certa. A Defesa Civil pede que os moradores que receberam o DIN mantenham o equipamento ligado. Uma das coisas que a gente tenta fazer, até junto com a Defesa Civil, nesse grupo que estão essas pessoas que estão em área de risco, é exatamente fazer um papel de multiplicador, tentar avisar as pessoas para ajudar nessa questão. A intenção da empresa é ampliar o projeto. Carmo do Cajuru e Divinópolis foram os primeiros municípios onde a gente entregou esse aparelho, né? Então, o nosso projeto inicial foi aí na região. E, adicionalmente, no futuro a gente vai entregar ele em mais 22 municípios que ficam próximos a outras 14 barragens da companhia, né?